Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós vamos saber como copiar o novo visual do cabelo da atriz Thaís Pacholek E só para não perder o costume, já peça o seu like e se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E vamos anotar na nossa playlist cabelo das famosas que eu vou deixar aqui no final deste vídeo para você E lá eu tenho certeza que você vai encontrar como copiar o cabelo da sua famosa preferida E eu vou deixar aqui no card este vídeo de passo a passo de morena iluminada Nesta playlist passo a passo você encontra como fazer coloração, descoloração, mechas, alisamentos, até mega reta aí por lá Aqui no card vai ficar o vídeo completinho para você de como fazer essa morena iluminada E agora nós vamos saber como fazer essa morena iluminada do cabelo da atriz Thaís Pacholek Na verdade foi uma transformação, foi daí realmente uma super transformação Que ela veio de um cabelo louríssimo platinado para morena e iluminada Então o que a gente vai fazer? Nessa situação, por exemplo, no cabelo da atriz Quem está com o cabelo assim, que quer escurecer 4, 5 tons E sair aí dos loirões Então tem que fazer uma pré-pigmentação no cabelo Olha gente, aqui eu vou deixar também aqui no card um vídeo de passo a passo Que tem aqui no canal, fazendo a pré-pigmentação Exatamente como eu vou explicar aqui, tem lá neste vídeo Então o que a gente vai fazer? Usar, por exemplo, fazer essa pré-pigmentação usando o 7.3 Com Ox de 10 volumes e deixe o tempo de pausa de 10 minutos E nesta mistura da pré-pigmentação vai ter uma quantidade de tinta para 1,5 de Ox Lava e seca o cabelo E vamos para a segunda etapa Com o 6.0 que vai ser usado Com a Ox de 10 volumes E deixar o tempo de pausa da sua marca que você está usando E nesta mistura nós vamos fazer uma quantidade de tinta para 1,5 de Ox E o resultado deste cabelo, onde tem essas mechas, essas luzes Vai dar essa morena iluminada bem natural E agora vamos para uma outra situação de um cabelo Morena iluminada, por exemplo, você está com o cabelo escuro E quer dar este mesmo resultado do cabelo da atriz Que vai ser essa morena iluminada bem natural no cabelo Num tom assim de 6 Então é só fazer as mechinhas com este fundo de clareamento 6 Que é tipo assim um laranja, mas fechado Então essa morena iluminada vai ser tonalizada com o 6.32 Com o Ox de 10 volumes nessa tonalização das mechas E pode ser usada a Ox de 20 ou 30 volumes Para descolorir esse cabelo Então fazendo aí um teste de mecha É muito bom para saber qual vai ser a Ox que vai ser usada E quem vai cobrir os branquinhos Quer fazer essa morena iluminada Deixar o fundo escuro do cabelo E tem o cabelo castanho Ou é pintado mesmo E quer cobrir seus branquinhos Usa a Ox de 6.0 ou o 7.0 Com a Ox de 10 volumes Vai cobrir os brancos E no próximo retoque das mechas dessa morena iluminada Pode descolorir sem problema nenhum E agora em uma outra situação Por exemplo se você tem um cabelo natural E quer colorir ele pela primeira vez E quer dar uma iluminada no cabelo Tipo agora a gente usa essa expressão Para um cabelo que está nesse tom de 6 e 7 E quer pintar Então vai ficar iluminado com essa tinta no cabelo Então eu vou dar uma opção aqui para vocês Mas essa tabela aqui gente É uma das que eu trabalho aqui Das marcas que eu trabalho aqui no salão É a Magi Hell da L'Oreal Muita gente me pergunta por isso que eu trago aqui para vocês Então a minha opção para vocês é esse 6.32 Eu vou mostrar aqui para vocês A numeração está em cima Olha, essa aqui que eu estou destacando Essa cor é tipo assim um marrom Então vai ficar lindo no cabelo Agora preste adição na Ox Para quem vai colorir pela primeira vez esse cabelo Ou então fazer uma descoloração De repente você quer tirar um preto Uma tinta escura Um vermelho, um ruivo E quer colocar também nesse cabelo Então primeiro a gente vai fazer uma descoloração Nele Pode ser usado Ao X de 20 ou 30 volumes Tem que fazer um teste de mexer antes Para saber se não vai quebrar esse cabelo Parece que serve o teste de mexer Para saber se não vai dar ruim E também até onde ele pode ser descolorido Tudo isso a gente vê no teste de mexer Então tem que atingir esse fundo de clareamento 6 E depois se tonaliza com esse 6.32 Com o X de 10 volumes Ou o X mais baixa que 10 volumes também Agora quem quer Por exemplo Pintar o cabelo Colocar uma coloração Com esse 6.32 E vai colorir pela primeira vez Quer dizer, se o cabelo está virgem Está natural Como a gente chama também E é um cabelo natural Caixão escuro, caixão médio São chamados de preto Porque eles são bem fechados Tem que usar o X de 40 volumes Mais esse 6.32 Se tiver branco para cobrir Se você tem grisalhos no cabelo Você vai colocar o 6.0 Ou, quer dizer, o 6.0 com esse 6.32 Então vai ficar 50% de cada Ou vai no salão, gente Leva essas dicas para o cabeleireiro Olha, eu quero assim o cabelo Agora, ao X, gente Olha, tem que ser 40 volumes Para um cabelo castanho escuro Castanho médio Então a gente vai fazer essa matemática aqui Para ninguém errar Olha, é 3, 4, 5, 6 Para chegar nesse 6.32 Então tem que ser 10, 20, 30, 40 volumes Tá? Aí não erra É 4 Agora, quem tem o cabelo natural Castanho, claro Ou louro escuro Vai usar 20 volumes 5, 6 20 volumes E para o louro escuro também Usar 20 volumes Que é melhor Para não desbotar tão cedo E agora O retoque da raiz, né Sempre eu trago aqui para vocês Porque tem muitas dúvidas A gente vê em live também Que deixa a raiz mais clara Do que o comprimento Gente, não tem mistério É porque tem que Diminuir um pouco Ao X Por exemplo Se usou uma ao X Por exemplo De 40 volumes Porque teve que usar Para clarear o seu cabelo Então quando a gente vai fazer Retoque de raiz Usa 30 ou 20 volumes Nesse caso Usa 20 volumes É melhor Agora Quem tem Quem que usou Ao X de 20 volumes Vai usar 10 volumes Na raiz Entendeu? Então nada de trocar De 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 Cor Usa uma outra cor Não É só diminuir o X Que fica uniforme o cabelo Da raiz até as pontas Beijo meus amores Fique com Deus E Até o próximo vídeo Tchau, tchau